Pessoal, vou mostrar para vocês como cortar um tampo redondo na esquadrejadeira. Você que ainda não me segue, comece a me seguir aí, deixe sua curtida. Primeira coisa, você define o tamanho do tampo que você quer. Aqui está 55 por 55. Segundo lugar, você vai arrumar uma chapa assim, colocar, e colocar um prego lá e fazer um furo aqui. Tá? Aí eu vou colocar aqui. Aí agora eu vou cortar aqui e vocês vão ver aí. Vocês vão tirando primeiro os campos. E aí 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 Tá bom?